Fiat Toro 1.8 flex automática, tração 4x2, tração dianteira, do teste de longa duração do Carblog, supera 7 mil quilômetros e nós a submetemos a um percurso que eu não sei se a gente pode chamar isso de off-road, porém é um percurso 100% de vias de terra, muito irregulares, vias do interior do Goiás, interior de Minas Gerais, principalmente norte dessas regiões e também estradas de algumas propriedades rurais dessas regiões. Então nós vamos ao longo desse vídeo mostrar como ela se comporta nesse tipo de percurso e algumas deficiências também que a gente notou principalmente com relação à vedação da caçamba e a eficácia do sistema de navegação, o GPS que vem integrado na Toro, certo? Então é o seguinte, a Toro, com tração 4x2 evidentemente, ela não é um carro talhado para um off-road pesado, porém, para trilhas como essas que a gente está mostrando aí, ela se comporta muito bem, certo? A suspensão dela consegue administrar essa falta de suavidade, falta de padrão nesse tipo de via com muita competência, transmitindo conforto para os passageiros. Então ela tem um curso de suspensão bastante elevado, consegue absorver com grande facilidade as irregularidades das vias. Então isso aí é uma coisa que surpreendeu porque a gente já tinha feito muitas vezes esse percurso com carros convencionais como sedãs médios e hatches e realmente ele castiga esse tipo de percurso, apesar dele não ser um poder ser caracterizado efetivamente como um off-road, mas sim uma via de terra de uma baixa qualidade, ele judia muito de carros convencionais com suspensão mais baixa. E aí a Toro, a gente andou uma coisa que realmente impressionou, impressionou bem, porque ela realmente tira de letra. E aí a gente percebe que realmente é um carro talhado, aí as deficiências que eventualmente podem aparecer num percurso urbano, como uma instabilidade inferior a um carro, a um hatch médio, a um sedã médio, na hora que você coloca nesse piso, você começa a perceber a vantagem dela. O curso elevado de suspensão é muito bom porque permite que você ande nessas vias com conforto para os passageiros e sem estar com a sensação de que você está judiando o carro. Então a suspensão em nenhum momento chega no fim de curso, então ela absorve pancadas, valetas, com muita competência. Então isso aí surpreendeu positivamente. A iluminação também, os faróis, ela tem faróis principais, tem faróis de neblina, lanterna de neblina e tudo funcionou muito bem, deu uma ótima iluminação. Agora, uma coisa que a gente não gostou é com relação à caçamba. Vocês podem ver que a gente fechou, colocou as bagagens, algumas bagagens de algumas pessoas aí na caçamba e infelizmente ela não tem vedação nenhuma. A gente já tinha mostrado que essa caçamba não tem vedação com relação à água. A gente já fez um teste aí, mostrou e não tem vedação nenhuma. Se você jogar água, entra água na caçamba e também não tem vedação contra poeira, lama e lama em suspensão. Vocês podem ver aí que realmente a caçamba ficou totalmente tomada. Isso aí estava no início da viagem, o negócio piorou muito. Então, realmente, se for usar nesse tipo de situação, tem que tomar cuidado e embalar as bagagens. Agora, uma outra questão é a seguinte, nos percursos que nós andamos, o GPS da Toro não reconheceu em nenhum momento os mapas, ao contrário do GPS do Google, que é esse que está no celular aí do lado direito. Aí vocês podem ver que o celular do lado direito, ele está, ele reconhece a via, uma via de muito baixa qualidade, mas ele reconhece e conseguiu levar, levá-los para a maioria dos nossos destinos usando a opção offline do Google Maps, porque ele depende um pouco do GPS. Agora, o GPS da Toro aí, ele se mostrou ineficaz, porque realmente, na hora que você chega em uma estrada de terra, ela perde completamente o mapa e aí já não funciona mais nada. Então, talvez seja uma questão de atualização, a gente vai verificar. Agora, com relação ao comportamento, voltando a falar um pouco do comportamento dinâmico dela, vocês podem, essas estradas aí que a gente anda, principalmente norte do Goiás e norte de Minas, ela tem uma característica de contar com um problema, um fenômeno, que acontece, que é chamado costela de vaca. Essa costela de vaca são pequenas ondulações que ficam transversais à via e ao longo de toda a via. Então, o que acontece? Quando você passa com o carro sobre essas ondulações, você acaba sentindo essa vibração que vocês estão percebendo aí na cabine, tá certo? Que, no caso da Toro, ela não incomoda muito e isso é uma grande surpresa positiva desse carro, porque a gente já andou nesse tipo de percurso com carros convencionais de suspensão mais baixa e menos preparada para esse tipo de percurso e realmente fica quase inviável, dá vontade até de voltar e desistir, porque o carro fica parecendo uma batedeira dentro. Ele acaba, o nível de vibração fica tão alto, acaba entrando em ressonância com algumas partes da carroceria e realmente você não consegue conversar, você não consegue falar mais nada, porque realmente o nível de vibração fica muito alto, a impressão que o carro vai desmontar inteiro. Então, é muito desagradável. Para você tentar, assim, reduzir o nível de vibração, tem duas opções, ou você aumenta a velocidade ou reduz muito a velocidade. O problema é que quando você aumenta muito a velocidade, esse tipo de situação aí, ele acaba já comprometendo a aderência do carro, né? Porque você tem ondulações transversais, então a aderência fica piorada, principalmente num carro convencional que você tem pneus de uso de asfalto. No caso da Toro, aí também uma outra questão positiva é que o fato dela ter pneus um pouco mais preparados para usar esse tipo, para andar nesse tipo de piso, ela conta com uma aderência melhor, né? Mas, por exemplo, nos carros convencionais, então como eu estava falando, a opção é ou você acelera, aumenta muito a velocidade ou reduz muito a velocidade. Quando você aumenta muito a velocidade, a vibração na cabine reduz. Porém, o carro fica parecendo que está navegando. Olha aí, está vendo? A gente está passando um carro aí. Por quê? Porque, normalmente, as pessoas acabam andando em velocidade muito baixa para evitar a vibração. É uma coisa que realmente incomoda muito. Porque se você andar em velocidade muito alta, apesar da vibração cair, você corre o risco de um acidente porque o carro fica praticamente sem controle, né? Ele fica quase que navegando e qualquer mexida no volante, ele perde o controle, porque o nível de aderência fica muito baixo, né? Então, tem que realmente tomar muito cuidado. E isso foi uma surpresa extremamente positiva que a gente andou aí nesses percursos por longo, um longo tempo, muito... E ela não incomodou nada. Ela tem essa vibraçãozinha que vocês estão percebendo aí no interior da cabine. Mas é uma coisa perfeitamente administrável. Não é uma coisa que incomoda porque os bancos, toda a cabine não está com essa vibração. Você ouve, efetivamente, que tem algumas partes que estão vibrando, mas não incomoda, não incomoda nem um pouco. Permite você continuar ouvindo música, você continuar conversando com as pessoas que estão dentro do carro sem problema nenhum. E, ao mesmo tempo, transmite muita segurança para o motorista pelo fato de aí você verificar realmente um carro preparado para esse tipo de percurso. Então, eu realmente gostei bastante da Toro nesse tipo de situação, tá certo? Ela agrada muito e aí você começa a perceber como é vantajoso você ter um carro desse tipo para caso você a utilize não só em vias asfaltadas, mas também que você enfrente com uma certa regularidade esse tipo de piso. E aí ele realmente é muito superior a um carro convencional. Com relação ao consumo, a gente andou nesse percurso aí sempre com gasolina, tá certo? Sempre com gasolina, com ar-condicionado ligado full time e quatro pessoas a bordo. E o consumo ficou em média nove quilômetros por litro de gasolina. Quer dizer, vocês podem ver um consumo mais alto do que o que a gente está acostumado em uso lá em Brasília, ADF, convencional. Então, a gente consegue dez, dez ponto dois lá e aí nesse percurso aí a gente conseguiu nove e eu acho que está bom. Então, está um valor aí adequado. Em nenhum momento a gente percebeu perda de aderência, em nenhum momento a gente teve alguma dificuldade de passar por qualquer via e nada. Então, realmente ela se mostrou uma ferramenta bastante eficaz caso para pessoas que eventualmente tenham que percorrer esse tipo de via com regularidade. Eu achei bem legal. O inconveniente, como a gente já falou, é realmente a caçamba que ela acaba não se consubstanciando num substituto perfeito para um porta-malas. Por quê? Primeiro, porque ela não tem vendação contra a água, não tem vendação contra a sujeira. E segundo, porque ela é muito grande e acaba espalhando todas as coisas lá dentro. Então, eventualmente tem que se buscar algum acessório da Fiat para tentar solucionar esse problema. Ou então você acaba colocando as bagagens na cabine, mas aí, por exemplo, levar quatro pessoas, não dá para levar as quatro pessoas na cabine e mais a bagagem. Então, essa é a questão. No mais, o carro realmente, o aspecto positivo é esse, eu acho que assim, levando isso em consideração que é um carro, é uma picape com tração 4x2 dianteira. Então, é uma picape que já não é muito preparada para off-road, mas para um meio termo entre on-road e off-road, como é esse tipo de via que nós estamos andando, ela é muito adequada. Pelo menos essa primeira impressão que nós tivemos é realmente, é muito adequada, transmite segurança para o motorista e evidencia que o trabalho, principalmente de adaptação da Jeep, porque esse é um carro derivado do Jeep Renegade, foi muito bem feito. Então, isso aí agradou. Então, é isso. Fiat Toro, num meio off-road, boa de terra, porém ruim de caçamba e ruim de GPS. É isso aí. Fiat Toro, num meio off-road, boa de terra, 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 boa de